Nossa entrevista hoje é com Elivan Velasco. Ela é a pró-reitora da PRAE, a pró-reitoria de assuntos estudantis aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. O tema da nossa conversa costuma ser chamado de um tema meio espinhoso, mas é um assunto que tem que ser tratado, tem que ser discutido, principalmente aqui na academia. E tem o seguinte tema, uma palestra suicídio. Vamos conversar sobre... É o professor Elivan, prazer em ter mais uma vez aqui conosco, no Repórter Mato Grosso. Quando e onde exatamente vai acontecer essa palestra, professora? Obrigada, Sérgio. Essa palestra vai acontecer no próximo dia 21, na quarta-feira, no Instituto IGHD. Um novo instituto aqui na Universidade de História, Geografia e Documentação. Correto. E vai ser... Filhote do ICHS. Exatamente, do processo de separação. E vai ser às 9 horas da manhã. Nós vamos ter a presença do Hugo Gedeon, que é o coordenador dessa área no Hospital Universitário Júlio Miller, e que vai trazer pra nós um pouquinho dos dados que resultaram também, não só do trabalho que ele realiza lá, mas também dos dados que resultaram da pesquisa de dissertação dele. Então, na verdade, a gente está aproveitando o tema, a importância que tem esse tema, que de fato ele é um tema tabu, ele é um tema, assim, bastante ainda invisibilizado no debate, porque ele traz em torno dele questões que provocam um sofrimento, e que, portanto, mas de qualquer forma, acho que o importante disso é que a gente está tratando de saúde mental. A produtora Netflix lançou recentemente um seriado, que eu não estou lembrado não, mas o tema é suicídio de uma garota, e ficou aquela discussão no país se deveria censurar, se deveria deixar os adolescentes assistirem ou não, mas é um tema que tem que ser colocado, porque realmente as estatísticas apontam que tem países, acho que os países norte, que tem mais suicídio do que homicídio. Correto, e é bem interessante, assim, porque se a gente for fazer a comparação em relação aos dados de homicídios, de jovens, sobretudo de jovens, dessa faixa etária de 15 a 29 anos, o último mapa da violência de 2017, que apresentou dados até 2014, vai mostrar que no Brasil são quase 3 mil casos de suicídios. Claro que comparativamente com a taxa e os dados de homicídio, ele fica um dado quase invisibilizado, mas isso não perde de importância, uma vez que a gente está falando de saúde mental da juventude brasileira. Sim, porque afinal, toda a vida que se perde é uma... E são coisas que, para a família, um acidente é imprevisível, mas será que não dá para prever um jovem que está indo para o caminho do suicídio? Realmente é uma coisa que só se discutindo, é que você pode ter essa informação. É, Sérgio, e assim, essa questão que você coloca, de fato a literatura, de algum modo, uma parte dela tem uma preocupação em relação à abordagem que se faz do suicídio, né? Que o suicídio poderia ser, do modo como se apresenta a discussão, pode ser um tema que, por imitação, ele poderia levar a uma ideia de contágio. Então, assim, obviamente que isso requer cuidado na discussão, e a própria Organização Mundial de Saúde faz algumas recomendações a como a gente deve abordar, do ponto de vista, na própria mídia, por exemplo, né? Quer dizer, retirar toda a perspectiva sensacionalista do fenômeno, mas, na verdade, trazer a preocupação no campo da saúde mental mesmo. É, eu mesmo, desde que comecei a trabalhar em jornal na década de 80, a informação que circula dentro do meio das redações é que não se deve divulgar suicídios porque eles são epidêmicos, vamos dizer assim. Isso, isso. Então, os veículos ficam realmente em dúvida se divulgam ou não, ainda mais se é uma pessoa famosa, se aquilo vai servir de exemplo. Então, aqui realmente é para discutir. É para discutir, é para discutir porque é, sobretudo, para compreender, né? Quer dizer, na verdade, o suicídio, ele representa, dentre a muitos fatores associados, de sofrimento ou adoecimento psíquico da nossa juventude, né? Então, assim, ainda que ele possa ter uma natureza mais apelativa, mas, na verdade, ele é um dos fenômenos que acontecem dentro de um processo de sofrimento psíquico. Por isso que eu insisto que a abordagem é sobre saúde mental, que, obviamente, tem o suicídio, mas tem um conjunto de outros sofrimentos que a gente precisa abordar, compreender, para poder, inclusive, propor ações, intervenções. A gente está falando do assunto, mas a gente não falou ainda para quem ele é destinado, para quem se espera que seja o público-alvo que esteja presente aí na quarta-feira, no dia do evento. Isso, nesse momento, ele está destinado aos estudantes. Acho que é importante explicar... O público interno aqui da UFMT. É o público interno da UFMT, embora as nossas inscrições, porque nós abrimos inscrições, porque não era um evento para se pensar para muita gente, ele tem um número X de participantes, né? Mas nós temos muitas inscrições, inclusive, de estudantes de outras universidades, né? Interessados na discussão do tema. E, obviamente, a gente vai pensar outras formas de fazer isso numa segunda etapa, num segundo momento. Mas, neste momento, ele está destinado aos estudantes, a estudantes da universidade. Tem custo para participar, professora? Não, não tem. A inscrição é gratuita, né? Já encerrou a inscrição? Já, já, porque nós já preenchemos as vagas, né? Mas, como isso está sendo feito por via, também, da relação do estudante com a própria PRAE pela mídia, a gente está percebendo o interesse, né? Nós vamos ampliar esse debate com outras discussões e com outras participações. Só para explicar um pouco como que surgiu a necessidade da gente fazer essa discussão. Primeiro, o que a gente está vivenciando, no âmbito da assistência estudantil na UFMT, acho que, dentre os fatores, né? Que a gente já tem verificado que vulnerabiliza, né? O processo de inserção e de vivência universitária, são determinadas situações que se apresentam de sofrimento psíquico, né? Então, verificando isso através do trabalho que a PRAE realiza com psicólogos, com assistentes sociais, mas também percebendo em discussões de coletivos estudantis, a exemplo do que o DCE faz, ou outros coletivos. Quer dizer, a gente vai identificando alguns fatores que podem ser identificados como fatores de risco para determinados sofrimentos e adoecimentos psíquicos. Eu me lembro de, algum tempo atrás, ter lido notícias de estudantes aqui do UFMT encontrados mortos na residência, na ocasião não se tinha ainda um diagnóstico de como foi o tipo de morte, mas presumia-se que fosse suicídio. Ou seja, não se está discutindo uma coisa assim puramente teórica, uma realidade que pode estar bem próxima de nós. É uma realidade próxima porque ela é uma realidade da sociedade brasileira. Obviamente que ela vai se expressar na universidade, que tem um público que está nessa faixa etária juvenil, que mostra para a gente o quão paradoxal é o fenômeno do suicídio ou outros sofrimentos psíquicos. Por exemplo, a gente está falando de uma parcela da população jovem que acessa o ensino superior e que, portanto, em tese, estaria numa fase de uma vivência de expectativa de vida, mas que essa vivência vem permeada por desafios novos. Então, eu acho que o suicídio entra nesse contexto de compreensão, qual é o contexto que essa vivência universitária está propiciando, proporcionando e que, de algum modo, em algumas circunstâncias, pode estar levando a determinados sofrimentos psíquicos. Bom, agora para estudante, posteriormente pode sair fora da academia, pode ser uma ação de extensão e discutir isso com a comunidade? Com a comunidade, com a sociedade e, sobretudo, o que também nos interessa é envolver os docentes da universidade. Porque, como eu estava dizendo, muitos fatores que levam a determinados sofrimentos, eles não são puramente individuais, eles têm a ver com a vivência. Isso, muitas vezes, tem a ver com a relação ensino-aprendizagem. Com o bullying, com preconceitos, com o fenômeno das discriminações por gênero, cor e orientação sexual. Então, fica aí o convite, dentro de breve pode ser discutido com a comunidade. Para o reitor Erivan, obrigado pelas informações. Eu que agradeço e fica o convite para todos os estudantes da UFMT. Voltamos daqui a pouco com outras notícias.